Eu moro na Chaco, eu estava aqui na cidade e aí o hospital ligou falando que o meu filho tinha dado entrada aqui no hospital e também compareceu ao hospital. Aí quando eu vim, deparei com, ele tinha feito a cirurgia, o IVT foi assaltado, que levou um tiro no meio da nuca, certo? E aí a preocupação é assim, né? E pra gente que é pai, é muito difícil. A gente recebeu uma notícia dessa, né? Graças a Deus ele está se recuperando, está bem, está respondendo, está conversando normal. É uma insegurança, né? Sobretudo, né? É porque hoje a gente está em casa, se livrando desse, se aguardando dessa enfermeira que está, e aí se a pessoa sai na rua, o assaltante está aí atacando, não tem dia nem hora, né? A vítima estava indo em direção à casa de um amigo, onde passaria a noite, quando foi abordado pelo autor. Um rapaz, né? Que aí, nós não temos ainda a identificação do autor, né? Ainda estamos investigando, mas estava em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, pediu o celular da vítima. Essa se recusou a entregar o celular e tentou sair forrendo do local, quando acabou sendo atingido na nuca por um disparo de arma de fogo. Possivelmente, a arma 32, a gente conseguiu aí recolher esse projeto, que foi tirado no hospital. A vítima está ainda consciente, está bem, né? Porém, ainda está hospitalizada e se recuperando aí dessa situação. Qualquer informação, por favor, entrar em contato com a polícia. Ainda não temos informação sobre o suspeito, ainda não foi preso, porém, a polícia vai trabalhar e vai identificar e mandar esses autores para a justiça.